Olá, está começando mais um em questão. No programa de hoje nós vamos falar sobre a implementação da lei de acesso à informação aqui na UFSM. E quem vai conversar conosco é um dos responsáveis pelo serviço de informação ao cidadão na universidade, o professor Jorge Cunha. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, para a gente começar então, o que a lei de acesso à informação determina? Na verdade, a lei de acesso à informação, ela vem consolidar uma das promessas da Constituição Brasileira de 1988, que é transitar de uma cultura do sigilo para uma cultura da transparência. Publicada em 18 de novembro do ano passado, a lei 12.527, chamada a Lei da Informação Pública, ela entrou em vigor no último dia 16 de maio e busca contribuir efetivamente para que o Estado brasileiro, através de seus agentes, que são servidores públicos, deem acesso ao cidadão que financia o Estado, de toda a informação e de todas as ações deste Estado. Como que essa lei se aplica aqui dentro da UFSM? No sentido de dar transparência a todas as ações dos administradores da UFSM, mas também a todas as informações produzidas. E isso se faz através de duas ações ou dois aspectos que são considerados fundamentais. O primeiro deles diz a respeito à chamada transparência ativa, que é aquela em que nós colocamos à disposição do cidadão todas as informações possíveis, de forma clara, simples e acessível. E o outro aspecto diz a respeito à a organização de um sistema ou de um serviço, que então é um serviço que foi organizado junto à ouvidoria da UFSM, que é o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, e que diz respeito à transparência passiva, em que nós aguardamos solicitações encaminhadas através da web, junto da página da Controladoria Geral da União, ou diretamente no espaço físico que o SIC ocupa junto à ouvidoria. Professor, foi feito algum tipo de capacitação dos servidores para que essa lei fosse implementada, implantada aqui dentro? Sim. No que diz respeito às pró-reitorias envolvidas com a disponibilização das informações, isso já vem sendo feito há algum tempo e permitiu que antes mesmo do dia 16, já no dia 14, nós pudéssemos implementar esse serviço sem grandes transtornos. E nós temos até uma baixa demanda de requisições de informações, provavelmente por conta da qualidade da página em que essas informações estão disponibilizadas. Professor, existe um espaço físico, que é o do serviço de informação ao cidadão. Esse espaço, ele fica localizado no local da ouvidoria, mas são duas coisas diferentes. Exatamente. São dois serviços diferentes. Exatamente. Eu acho que nós acumulamos, com a experiência da ouvidoria que foi criada em 2009, implantada a partir do início de 2010, uma cultura de acesso à informação na UFSM, que facilitou a criação do serviço de informação ao cidadão. Os dois serviços, o de ouvidoria e o serviço que diz respeito à implantação, à obrigatoriedade imposta pela lei de acesso à informação, funcionam na mesma sala, a sala 763, no sétimo andar da administração central, para ajudar a reitoria aqui no campus da UFSM. E está disponível para todo cidadão entre 8h da manhã e meio-dia e depois das 13h30 às 17h. Professor, e foi criado um site, um portal no site da UFSM, que dá acesso às informações da universidade, né? Isso mesmo. Se vocês tiverem acesso à página da UFSM, na parte superior aparece em amarelo, portanto destacado na nossa página, lei de informação ou o brasão do SIC. Clicando aí, abre-se uma página em que o cidadão pode fazer duas coisas. Ele pode solicitar uma informação, que então vai ser remetida a CGU, que nos repassa. CGU é a Controladoria Geral da União. Ou ele pode acessar as diversas informações organizadas de forma muito didática, muito simples, para que o cidadão sem grande conhecimento de tecnologia possa ter acesso a essas informações e utilizá-las a seu bem-proveito. Existe um aspecto que eu acho que é muito interessante na lei de acesso à informação e no SIC, que é o de que o cidadão pode ter acesso à informação sem ter que motivar, sem ter que justificar-se quanto ao pedido que ele faz. Porque o simples fato de que ele é cidadão brasileiro e de que ele financia a estrutura do Estado, que deve permanecer, existir e desenvolver-se em proveito do cidadão, justifica qualquer pedido ou qualquer acesso a qualquer tipo de informação produzida no meio público. Professor, então quais são as formas que o cidadão tem para solicitar uma informação? Ok. Se essa informação não estiver disponível na página da instituição a quem ele quer perguntar, no nosso caso, na nossa página, na página da Universidade Federal de Santa Maria, ele pode utilizar a mesma página através do serviço de informação a cidadão e preencher um formulário solicitando essa informação que ele não encontrou. E isso é remetido à Controladoria Geral da União, que nos devolve imediatamente através do sistema a solicitação e nos dá 20 dias para que a gente providencie a emissão de resposta. Se a informação é muito complexa ou precisa ser pesquisada ou organizada, nós ganhamos mais 10 dias. Mas, no máximo, em 30 dias, o cidadão recebe uma resposta a respeito de sua solicitação. Evidentemente, algumas dessas informações podem ser classificadas como secretas, ultra-secretas ou sigilosas, que é o que poderia acontecer na UFSM, no que diz respeito a informações relacionadas, por exemplo, a projetos, a resultados de projetos. Mas essa classificação cabe à autoridade máxima da instituição e o cidadão, mesmo assim, recebe essa informação e pode recorrer. O que a lei prevê com o serviço de acesso à informação é que o cidadão tenha facilitado o acesso a qualquer tipo de informação e não dificultado como era até há bem pouco tempo atrás. O cidadão, ele também pode ir até a sala do serviço de informação ao cidadão e fazer essa solicitação pessoalmente, né, professor? Exatamente. Ele pode comparecer na sala da ouvidoria, onde também funciona o SIC, e preencher manualmente o formulário que nós lhe disponibilizamos, assim como ter acesso a cópias da legislação e de sua regulamentação. Professor, o senhor falava a respeito dos documentos sigilosos. Então, na UFSM, existem documentos que podem ser classificados como reservados. Aí eles podem ficar até cinco anos sem ter acesso, sem que as pessoas tenham acesso a esse documento. Na verdade, nós acreditamos que não vamos ter muito problema com esse tipo de documento, porque o sigilo e a descrição aqui na UFSM dizem respeito principalmente ao direito autoral ou ao direito de patente, o que já é protegido pela legislação. Então, um projeto que não está concluído, cujos resultados ainda não foram publicados, já são protegidos. O direito autoral e o direito de patente também estão protegidos. E isso justificaria, então, o não fornecimento de informações que ainda não são conclusivas ou que ainda não têm assegurado o direito de autoria ou de patente. Mas nós poderíamos achar que documentos relacionados às nossas relações com outros países, ou documentos que dizem respeito à reputação das pessoas envolvidas com o funcionamento da universidade, poderiam permanecer reservadas. E essa classificação deve ser feita pelo arquivo geral, pelo departamento de arquivo geral da universidade, com relação a toda a documentação que a universidade produziu desde que foi instalada, em 18 de março de 1962, até hoje. Mas, para isso, nós temos dois anos, para classificar toda essa documentação. E a documentação que é produzida a partir de agora, se ela for sigilosa ou deve permanecer reservada por cinco anos, ela precisa ser submetida à decisão da autoridade máxima da instituição, que é o nosso reitor. Então, o departamento de arquivo geral, ele está organizando essa classificação dos documentos, mas, na verdade, quem vai dizer se o documento é reservado ou não, é sigiloso ou não, é o reitor da universidade. Isso mesmo. E a decisão dele, nós vamos ter que fazer uma relação desses documentos, que não estariam, então, imediatamente disponíveis, só depois de um prazo de cinco anos. Ou, se forem mais informações que precisam de mais segurança, elas podem permanecer por dez anos reservadas. Nós mandamos essa lista para a Controladoria Geral da União, junto à Presidência da República em Brasília, e essa lista ainda pode ser refeita. Quer dizer, os critérios que forem usados aqui para considerar um documento sigiloso ou reservado, esses critérios podem ser revistos pela Controladoria Geral da União. E, mesmo assim, quando um cidadão pede uma informação que foi classificada como sigilosa, ele pode recorrer. E esse recurso pode determinar que a informação seja disponibilizada. E como que é essa relação com a Controladoria Geral da União? A Controladoria Geral da União, no âmbito da Presidência da República, quer dizer, no âmbito do Poder Executivo, é a responsável pela aplicação de todos os aspectos relacionados à Lei de Acesso à Informação. Então, é por isso que ela centraliza isso. Agora, o Judiciário e o Legislativo também estão organizando, com um certo atraso, uma mesma estrutura de desfabilização de informação ao cidadão. E quais são os órgãos, professor, aqui dentro da UFSM, que são responsáveis pela implementação dessa lei? Nós acreditamos que a qualidade da nossa página, que fornece informações aos cidadãos, diz respeito a esse trabalho cooperado entre diferentes setores. A implantação da Lei de Acesso à Informação foi coordenada pelo Gabinete do Reitor, contou com a disposição de vários técnicos do Centro de Processamento de Dados e com todas as pró-reitorias, mas especialmente a pró-reitoria de Planejamento e Administração, que forneceram as informações para que elas pudessem ser organizadas. A nossa página, que diz respeito à implantação da Lei de Acesso à Informação, ela é considerada exemplar e tem sido sugerida pela Controladoria Geral da União como um exemplo a ser seguido por outros órgãos públicos e inclusive pelo município de Santa Maria. Professor, que tipo de informações, para ilustrar, que tipo de informações a gente pode encontrar no site? Todas. Todas as informações. No que diz respeito à nossa organização, são informações institucionais, o que diz respeito às finalidades da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão, aos servidores da universidade, com todos os detalhes, quem são eles, onde eles estão lotados, onde exercem suas atividades, quais são seus horários de trabalho, o quanto recebem e se tem ou não algum tipo de função gratificada. São informações que estão absolutamente acessíveis. E que serão ainda aperfeiçoadas, segundo a Controladoria Geral da União. Inclusive, no que diz respeito aos vencimentos dos servidores públicos. Inclusive, essa questão da transparência não é novidade no país, professor. A gente tem o exemplo que em 2004 foi criado o portal de transparência do governo, por exemplo. Que foi uma das ações referentes ao cumprimento daquela promessa da Constituição de transitar de uma cultura do sigilo, em que o cidadão via o Estado como alguma coisa temerária, em que se faziam coisas que não eram divulgadas, para uma cultura que corresponde, sem dúvida nenhuma, a um Estado democrático de direito, que é a cultura da transparência, em que o cidadão que trabalha, paga impostos, financia o Estado e tem acesso às informações e às ações desse mesmo Estado. Eu creio que a aplicação, a própria existência da lei de acesso à informação e o seu funcionamento e o empenho de todo o servidor público na facilitação do acesso à informação por parte do cidadão é uma enorme contribuição à democracia. E são, na verdade, ações que podem consolidar e aperfeiçoar o nosso Estado democrático de direito, o que com certeza vai beneficiar não só a nossa geração, mas as futuras também. Que informações, professor, já foram solicitadas pessoalmente, de forma passiva, então, para o serviço de informação ao cidadão? Exatamente, o que diz respeito à transparência passiva. Isso. Nós recebemos da CGU duas solicitações, que na verdade foram solicitações muito simples e que se encontram disponíveis nas páginas da universidade, quer dizer, poderiam ter sido acessadas pelos requerentes, mas ainda assim foram encaminhadas e já providenciamos a resposta. Uma delas diz respeito ao funcionamento do nosso sistema de ações afirmativas com reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, afro-brasileiros, indígenas e pessoas com necessidades especiais. E a outra diz respeito ao acesso a cópias das provas realizadas na UFSM para admissão de servidores públicos, técnicos administrativos em educação. E que também está disponível na página, porque nós guardamos todas essas provas na biblioteca, onde elas estão à disposição de qualquer interessado que pode inclusive copiá-las. Então a resposta para essa segunda demanda foi exatamente isso. O acesso às provas está na biblioteca e você pode copiá-las. Se a pessoa quiser, nós podemos copiar para ela as informações, mas aí os custos são do requerente. A lei também prevê a não realização de custos. Então quando alguém quer uma cópia, quer uma fotografia, quer um microfilme, ela pode solicitar isso, mas ela deve arcar com os custos da reprodução da informação ou dos documentos solicitados. Professor, quais são as consequências dessa lei para a UFSM e também para outras, até mesmo para o Brasil, como que o senhor avalia? Eu creio que a nossa instituição já tem uma cultura, até por ser uma instituição universitária, ela tem uma cultura de acesso à informação. Seria estranho que uma universidade pública, que se pretende de qualidade, escondesse sua produção. Ou seja, sua produção de ensino, de pesquisa e de extensão. Então nós temos, por ser uma universidade, uma cultura de transmissão de informações. De qualquer modo, eu acho que nós melhoramos muito isso. O cidadão agora pode ter acesso ao funcionamento da própria universidade, aos contratos que nós temos, às licitações que nós realizamos, ao dinheiro que é gasto, às obras que são feitas, ao custo dessas obras. E daí por diante. E isso melhora a imagem da universidade como uma das partes do Estado brasileiro e como um dos agentes, enquanto instituição universitária, que contribui para a melhoria da qualidade de vida no Brasil e para a garantia da democracia. E na verdade isso já anuncia também qual é a vantagem desse tipo de postura que a lei determina em relação à informação pública no que diz respeito ao funcionamento do país. Num país, num Estado em que as informações estão disponíveis, podem ser acessadas por qualquer cidadão de forma clara, e que ele compreenda como o Estado funciona, eu creio que a corrupção tem pouca chance. Então essa é a grande vantagem, e isso me alegra muito, isso me faz ter muita esperança a respeito de um futuro no Brasil em que a gente tenha um Estado realmente a serviço do cidadão. E como que dá para se avaliar, como que foi recebido esse serviço aqui pela UFSM? Com muita tranquilidade. Eu acredito que a qualidade da informação que está disponível ao cidadão, ela ajuda a explicar a baixa demanda de solicitações via CGU, via a Controladoria Geral da União, ou pessoalmente. Talvez porque a ouvidoria já vinha fazendo esse tipo de atividade, e principalmente porque as informações disponibilizadas na página da minha cidade são completas, são acessíveis, são didáticas, são claras. Professor, como que deve se dar a resposta a essas solicitações? Essa resposta, ela é recebida pelo SIC, pelo Serviço de Informação do Cidadão, é encaminhada imediatamente à unidade ou subunidade que deve prestar essa informação, que guarda essa informação em arquivo. Ela deve ser devolvida ao SIC, aos responsáveis pelo SIC, e aí ela é virtualizada e encaminhada de volta à CGU, que imediatamente, através do sistema, encaminha ao cidadão, dentro do prazo de 20 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 10. E dentro do Serviço de Informação ao Cidadão, quantas pessoas são responsáveis por realizar esse serviço? Duas. O ouvidor, que sou eu, e a Secretária da Ouvidoria, que é a Servidora Técnica Administrativa em Educação, a senhora Maria Elisabeth Braga. Professor, e com relação à ouvidoria, então, também é um, podemos dizer que é um serviço novo, né, porque foi implantado em 2010, como o senhor mesmo falou. Como que é a demanda dentro da UFSM pela ouvidoria? A ouvidoria foi criada com uma antecipação, não existe uma obrigação legal, muitas universidades não têm. O próprio Ministério da Educação não tem uma ouvidoria ainda, o que é um problema. E a ouvidoria tem a obrigação de receber, como um serviço, as demandas relacionadas a reclamações, denúncias e elogios. E, na verdade, é nessa ordem que nós recebemos. A ouvidoria tem uma demanda muito grande. Nós recebemos mais de 10 mensagens por dia, e recebemos também mensagens via postal ou pessoalmente. A maior parte delas são reclamações, que são imediatamente encaminhadas a subunidades. Há algumas denúncias, que aí precisam ser verificadas, e às vezes aparecem alguns elogios. E aparecem elogios também, e também são encaminhadas a subunidades, quanto à qualidade dos serviços e daí por diante. Assim como o serviço de informação ao cidadão, não é preciso motivar o pedido da informação, ou a reclamação ou a denúncia. E, no caso da ouvidoria, a denúncia ou a reclamação podem ser encaminhadas anonimamente. O que, às vezes, é um pouco questionável, porque as pessoas se perguntam se uma denúncia anônima pode desencadear um procedimento administrativo, ou a abertura de um processo administrativo. Sim, a ouvidoria recebe a denúncia anônima, ela verifica as evidências da denúncia ou da reclamação, e, existindo essas evidências, a própria ouvidoria, ou o gestor da unidade responsável, se torna o agente, que, então, desencadeia o processo investigativo, ou punitivo, ou correcional, como for o caso. A professora UFSM, então, ela vem desde o dia 16 de maio, ela está com tudo pronto, funcionando direitinho, no que diz respeito à lei de acesso à informação. A gente pode fazer um panorama em como está essa questão com relação a outras instituições ou universidades? Sim. Algumas universidades, talvez por não ter uma cultura como a nossa, não conseguirem implantar a tempo, e estão sendo requeridas e pressionadas pela Contraloria Geral da União e pelo próprio Ministério. Porque o Poder Executivo, pelo menos, quer que a lei seja efetivamente aplicada. Os municípios e outros agentes, mesmo privados, que recebem recursos públicos, também estão obrigados às determinações da lei de acesso à informação. Acho que a gente tem um exemplo claro no município de Santa Maria, que, apesar de ter uma parte da transparência, não se organizou para o cumprimento da lei e pode ser inquirido pelo Tribunal de Contas do Estado ou mesmo por tribunais superiores referentes ao não cumprimento de um imperativo legal, que é a lei de acesso à informação pública. Professor, como que o senhor acha que vai se dar, quais os próximos passos para o avanço da democracia? Bom, eu acredito que não há nem mais nem menos corrupção do que havia antes. Nós apenas estamos mais informados. E isso, a informação, o papel da mídia, o papel da imprensa tem sido fundamental. Uma imprensa livre e responsável ela é, sem dúvida nenhuma, um dos agentes mais importantes de qualquer Estado democrático de direito. porque, junto com a legislação, junto com uma legislação como a Lei de Acesso à Informação Pública, a imprensa contribui para que o cidadão verifique o funcionamento correto do Estado. Estado que sempre existe e deve existir em proveito do cidadão que o financia. De tal forma que a nossa própria Constituição e as nossas leis que derivam da Constituição, elas preveem que o cidadão, quando se sente ameaçado pelo Estado ou prejudicado pelo Estado, ele pode voltar-se contra o Estado processando o próprio Estado. Então, eu acredito que nós estamos avançando muito. Eu acho que o nosso presente é muito, muito melhor do que o nosso passado no que diz a respeito à qualidade das relações políticas e à participação do cidadão no funcionamento do Estado. Há muito por fazer, porque essa cultura, eu acho que, em certo modo, essa cultura colonial de uso da coisa pública em proveito privado, ela persiste em algumas categorias, em alguns estamentos, especialmente políticos. Mas a informação, o acesso à informação, a organização do cidadão tem feito com que o Estado brasileiro melhore. E eu acho que nós temos um exemplo claro disso agora com a transparência pública, com a lei de acesso à informação, com todos os órgãos que compõem a estrutura do Estado brasileiro, colocando à disposição do cidadão aquilo que, enfim, esses órgãos, essas unidades fazem em prol do Estado. Professor, e como que o senhor acha que está a divulgação dessa questão assim da lei, de existir um serviço de informação ao cidadão, as pessoas estão conhecendo, estão reconhecendo esse serviço? Cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que a gente tem aqui o exemplo da própria ouvidoria. A demanda inicial era muito pequena. Hoje ela ultrapassa a 10 encaminhamentos diários, o que não é pouco. e tem envolvido todos os centros, todas as pró-reitorias, todas as subunidades das pró-reitorias e centros de ensino da UFSM, o que também tem uma função bastante pedagógica, no sentido de que, olha, o cidadão está ocupado em ver como nós funcionamos, o cidadão está interessado em saber como nós gastamos o dinheiro público que é investido no funcionamento dessa instituição que tem um papel social tão relevante. Professor, e se o servidor não repassar a informação que lhe for solicitada, o que acontece? Então, o servidor público que só negar uma informação, que esconder uma informação ou que destruir algum documento público sob a sua guarda ou responsabilidade, ele é punido conforme alguns artigos da própria legislação prevêm. E pode, em casos extremos, ser punido com a perda do cargo público. É isso aí, então, professor. O Em Questão de hoje vai chegando ao seu final. Nós falamos sobre a implementação da Lei de Acesso à Informação aqui na UFSM. Eu agradeço a presença do professor Jorge Cunha, que é um dos responsáveis pelo serviço de informação ao cidadão aqui na universidade. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até o programa que vem. Até o programa que vem.